Só quero te dizer que não importa o quanto você junte de dinheiro, bens materiais, o que for, não adianta. Você não vai levar isso tudo para o céu. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar alguns conceitos do minimalismo e te explicar como que essa sabedoria pode te trazer ainda mais paz de espírito e leveza para a sua vida. Então estou falando hoje do pico do vulcão Kaliahala aqui em Maui, no Havaí, um pico animal, uma energia maravilhosa, você fica acima das nuvens. Se liga só no visual aqui nas imagens. Se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Se você não conhece ainda o minimalismo, ele é uma filosofia de vida que te ajuda a focar no essencial. a eliminar tudo que é excesso desnecessário na sua vida para se contentar com o que é mais importante, o que realmente vai trazer valor para a sua vida, que vai dar mais sentido, sem acumular o que você precisa, seja bens, seja pessoas tóxicas, seja projetos desnecessários, o que for. Então vai te trazer muito mais intenção e muito mais consciência para aquilo que importa. E quando eu subi aqui para esse pico, eu falei, cara, estamos mais próximos do céu, aqui acima das nuvens e falei, faz sentido contar um pouquinho dessa história, dessa frase famosa aí que o meu amigo José Carvalho gosta de falar muito, não adianta nada você ser o mais rico do cemitério, porque muita gente acumula coisa e fica pensando só no futuro, fica pensando, né, as bonitinhas. Galera passando ali, estamos numa trip com a galera. Não adianta ficar acumulando, 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 né, querendo só viver quando se aposentar ou quando tiver tanto de dinheiro ou quando tiver tanto de bens ou quando achar que é segurança, né, você atingiu a segurança porque conseguiu tal coisa. Cara, isso tudo é ilusão. A qualquer momento eu posso tropeçar aqui, bater de cabeça na pedra e se finir, game over. Ou a qualquer momento algo incontrolável que foge, né, do que você pode controlar, que foge daquilo que você tem voz na sua vida, pode acontecer e todos os seus planos vão por água baixa. Que nem o estoicismo diz que é uma filosofia também muito próxima do minimalismo que te traz essa verdade sobre não adianta você gastar energia, gastar sua beleza, gastar tempo, gastar dor de cabeça, gastar sua mente aí com tudo aquilo que não está sobre o seu controle. Que é praticamente tudo na vida, né, pouquíssimas coisas estão sob o nosso controle. Uma delas é como a gente interpreta as coisas, é como a gente age em função dos acontecimentos e dos fatos. Mas não adianta você tentar controlar os fatos, controlar o contexto ao seu redor, porque depende de muitas variáveis, muitas coisas que você nunca vai conseguir realmente ter uma influência direta. Então você pode sim se preparar, né, para uma série de coisas, que, é, possibilidades, hipóteses, mas quando você gasta tanto tempo apenas na preparação, né, esquece de viver o agora, esquece de viver o presente, esquece de aproveitar cada instante, né, que é a única verdade, né, eu falo muito sobre essa questão do poder do agora, né, da gente evitar ficar viajando, seja para o passado ou seja para o futuro, né, que são tempos ilusórios, eles não existem, né, é uma coisa criada pelo homem que só traz doença para a nossa vida, seja a ansiedade, seja o estresse, né, quando você fica viajando muito para o futuro, antecipando coisas que nem aconteceram, seja quando você fica muito preso ao passado, aos erros que você cometeu, aos seus fracassos, e assim você fica arrependido, você pode entrar em depressão, então isso tudo não te leva a nada. Quando você vive uma vida apenas voltada para o acúmulo de bens, o acúmulo de dinheiro, o acúmulo de coisas materiais, isso você não leva, né, nós somos seres espirituais vivendo num mundo material, num corpo, né, não quer dizer que é o corpo que vai durar, né, o espírito dura, a nossa alma, né, seja o que você acreditar aí em termos de religião, aqui a gente está falando uma espiritualidade, né, esse espírito aqui não vai levar nada da terra, nada do que a gente compra, nada do que a gente planta aqui em termos materiais, mas sim tudo que a gente leva de aprendizado, de experiência, de amor que a gente dá, de vivências que a gente tem, memórias, isso sim a gente leva, e leva não só para outras vidas, falando aqui dessa própria vida, né, a lei universal que você planta, você colhe em termos de ações, né, então quanto mais bem você fizer, quanto mais amor você espalhar, mais você vai receber, então o foco da nossa vida, se ele vai para o lado material, é muito perigoso, porque dificilmente isso vai ser sustentável, em termos de crescimento como ser humano, em termos de expansão da consciência, são essas coisas que fazem a vida ser mais viva, né, valer a pena, não é o que você tem no seu guarda-roupa, ou o carro do ano que você acumula, então quando a gente fala aqui no canal, muito sobre carreira, né, reinvenção de carreira, com mais qualidade de vida, eu não falo apenas de reinvenção de carreira, para você enriquecer, tem muita gente que entra nessa vibe do dinheiro, do enriquecimento, por acreditar que com dinheiro vai trazer segurança, vai trazer poder, vai trazer mais influência, que são osciladas e armadilhas do ego, aí, e tudo isso não é o que te faz ser uma pessoa melhor, não é isso que vai te levar para uma próxima etapa aí, de desenvolvimento como ser humano, é isso tudo, não estou também trazendo aqui a hipocrisia do que dinheiro não é importante, dinheiro é super importante, mas como um meio, apenas como algo que vai facilitar o que você já é, em termos de fazer o bem, em termos de ser uma pessoa boa, e tanto para o bem quanto para o mal, né, porque se você é um filho da puta, o dinheiro só vai aumentar a sua filha da putagem, filha da putice, sei lá como é que fala, mas, então você precisa realmente parar de vez em quando, refletir, meditar, e pensar, cara, o que importa na vida? Será que é o que eu vou levar de grana, de bens, ou são os relacionamentos e as vivências e experiências que eu vou acumular? É um tipo de experiência dessa mágica, que é a conexão com, é a conexão com o divino isso daqui, porque, porra, olha só, você está no topo do mundo, a paz, tem silêncio, tranquilidade, cara, isso é fenomenal, e quanto que custou isso daqui? Para subir de carro, 25 dólares, então, sabe, por do sol, quanto é que custa? Zero, é só você encontrar aí um pico legal, e curtir aquele momento, então são essas pequenas coisas, são esses pequenos passos aí, na caminhada, na jornada, onde você aproveita cada instante, cada momento, e não fica só botando a sua felicidade lá no final, quando você acumular esses bens todos, ou comprar a casa própria, ou comprar os caralho a quatro, isso daí, infelizmente, é uma sabedoria falha, que tem muita gente que defende, prega, e muita gente que vai assistir esse vídeo e falar, tá aí, papinho de derrotados, desculpinha, de sucesso aqui, no contrário, primeiro, o que é vitória, o que é sucesso, cada um tem a sua, e quem, e por que alguém vai julgar o outro, precisa, para julgar a visão de sucesso de alguém, precisa estar muito pouco desenvolvido, espiritualmente, ou de consciência, porque não tem regra, então, o meu sucesso, minha vitória, é viver uma vida alinhada com os meus valores, uma vida leve, uma vida simples, uma vida que eu acumule experiências incríveis, desde que eu passe o máximo de tempo possível com as pessoas que eu ame, que eu possa me desenvolver, crescer, aprender a cada dia, botar em prática, e isso não é o dinheiro que vai me trazer, e o minimalismo, desde que eu abracei, me trouxe muito dessa consciência, então, espero que, se você quer no vídeo, aqui no lugar maravilhoso, como esse, tenha feito sentido para você, que você possa ir explorar ainda mais esse lado, essa visão da vida, minimalista, mais simples, mais leve, que você não busque apenas ser o mais rico do cemitério, deixar um legado financeiro para os seus filhos, netos, deixa eles viverem a jornada deles também, você não precisa garantir o sucesso de ninguém, a jornada, ela é necessária com desafios, com perrengues, e são nos perrengues que a gente aprende mais, então, that's it, espero que tenha feito sentido, e acima de tudo, se você está buscando aí, reinventar a sua carreira, com mais qualidade de vida, sem enriquecer pra caralho, de dia para o outro, mas com qualidade, para mesmo uma vida do caralho, dá uma olhada aqui, nos formatos de transformação abaixo, na descrição, porque eu venho falando aí, tudo que eu posso te oferecer, para te ajudar aí, com o mentor nessa jornada, beleza? Vamos que vamos! Valeu, e compartilha esse vídeo com a galera!